Tata Carlos Quimbanda tradição Cara, tira esse Tata aí, que esse cara não é Tata É... Isso aí tinha que ser... Então vamos lá, então só vamos falar Carlos Quimbanda tradição Não, é Quimbanda com tradição Cara, esse cara não é iniciado Ele não é Tata, ele não sabe nada O que ele tá falando de Quimbanda Ele gosta de chamar todo mundo pra debater Na pancada, porque ele é valentão Cara, demorou, se quiser debater Comigo, é só marcar, você escolhe aí Tata não, Tata sou eu Eu sei o que eu passei As ritualísticas necessárias Os pactos O que eu passei pra chegar aqui E falar, ó, eu sou Tata Quimbanda Eu represento uma tradição de Quimbanda Meu Enganga Quem me iniciou é o Enganga Marcelo É o fulano de tal E não é assim não, cara A gente não achou nossa tradição num lixo Isso aí Um dos mais motelos na internet Na verdade é essa aí Eu sei o que eu passei Eu sei o que eu passei Eu sei o que eu passei